Olá meus amigos e minhas amigas, dos diversos assuntos que vamos abordar nesse vídeo, iniciamos falando sobre o ataque ucraniano em uma zona portuária russa no mar de Azov. Esse ataque foi feito com um drone e acabou causando um grande incêndio em um tanque de combustível e um terminal de petróleo no porto de Azov, no sul da Rússia. Gente, nesse caso a informação é um pouco mais segura, uma vez que ela vem tanto de autoridades russas quanto de uma fonte de inteligência ucraniana. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia informou que uma grande equipe de combate a incêndio está trabalhando para controlar as chamas. Além disso, canais regionais do aplicativo de mensagem Telegram relataram que um tanque com etanol estava em chamas. Segundo uma fonte ucraniana, o ataque foi realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Agora do outro lado, na linha de frente, a situação em Kharkiv continua intensa. Na última segunda-feira, um oficial russo disse que partes da região de Kharkiv estão em chamas, com Moscou tentando tomar o controle e a Ucrânia despejando homens e equipamentos na área contestada. Zelensky afirmou que as forças de Kiev estão gradualmente expulsando as tropas russas dessa região. No entanto, seu principal comandante prevê que Moscou tentará avançar ainda mais, numa busca por aproveitar a situação antes da chegada de equipamentos sofisticados do Ocidente, incluindo os caças F-16 fabricados nos Estados Unidos. No mês passado, as forças russas cruzaram parte da região de Kharkiv e, segundo oficiais, já tomaram cerca de uma dúzia de vilarejos. Vítor Ganshev, o governador nomeado pela Rússia para as áreas da região de Kharkiv e controladas por Moscou, afirmou que as forças russas estão repelindo os mais recentes contra-ataques da Ucrânia em áreas próximas a Vovishansk, a 5 quilômetros da fronteira. Veja só o que ele disse. Como vocês lembram, gente, Putin disse que a incursão tem como objetivo criar uma zona tampão para impedir que a Ucrânia bombardeie áreas fronteiriças, incluindo a região de Belgorod, que fica do lado oposto à Kharkiv. Em seu discurso noturno, Zelensky falou que as tropas ucranianas estão gradualmente expulsando os ocupantes da região de Kharkiv. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia relatou que 10 ataques russos foram repelidos perto de Vovishansk e Lipse. O comandante militar ucraniano, Oleksandr Sirisky, falou no Telegram que os comandantes de Moscou estão aumentando a intensidade e expandindo a geografia da atividade militar. Veja só o que ele disse. O inimigo entende claramente que a chegada gradual de armas e equipamentos de nossos parceiros, a chegada dos primeiros F-16, fortalece nossas defesas aéreas. O tempo está a nosso favor e as chances deles diminuem. Um oficial militar ucraniano confirmou que o comando militar russo está reposicionando elementos da 155ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico para a direção de Lipse, possivelmente vindo de uma área a oeste e a sudoeste da cidade de Donetsk. O porta-voz do grupo de forças de Kharkiv, Coronel Yuri Povic, afirmou ontem, segunda-feira, que as forças russas deslocaram elementos da 155ª Brigada de Infantaria Naval e da 18ª Divisão de Fuzileiros Motorizados para a direção de Lipse. Segundo ele, esse movimento tem como objetivo substituir unidades que perderam sua capacidade de combate. Uma fonte russa também mencionou recentemente que elementos da 155ª Brigada de Infantaria Naval estavam operando perto de Wovchansk. A presença desses elementos na área de Wovchansk sugere um possível reposicionamento da direção de Donetsk para Kharkiv, com o objetivo de fortalecer o agrupamento russo no Oblast de Kharkiv. Povic acrescentou que, desde 12 ou 13 de junho, as forças russas têm trazido unidades militares adicionais para apoiar a direção de Wovchansk, incluindo elementos da 138ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Bom, gente, que a Ucrânia está endividada, não temos nenhuma dúvida, mas parece que nem mesmo a situação crítica em que o país está mergulhado está sendo capaz de comover alguns credores. Recentemente, o país não conseguiu chegar a um acordo com um grupo de credores sobre a reestruturação de aproximadamente 20 bilhões de dólares em dívida internacional. Isso levanta a possibilidade de que o país, já devastado pela guerra, possa entrar em um defô. Essa situação se agrava ainda mais porque o acordo com os detentores de títulos internacionais que permitiu à Ucrânia suspender os pagamentos após a invasão termina em agosto. O ministro das Finanças da Ucrânia, Siriv Machenko, disse que as negociações continuarão e ele espera que o governo chegue a algum acordo até o dia 1º de agosto. Os eurobonds, denominados dólares da Ucrânia, caíram mais de 2 centavos, com os vencimentos de curto prazo sendo negociados a níveis profundamente descontados, entre 26 e 30 centavos por dólar. As negociações formais com o comitê ad-hoc de credores já duram quase duas semanas, enquanto a Ucrânia busca reestruturar sua dívida para manter o acesso aos mercados internacionais e atender às exigências do Fundo Monetário Internacional, o FMI. É, gente, mas o governo e os credores estão longe de um acordo. A proposta do governo e a contraproposta dos credores mostram o quão distante as partes estão e a luta que a Ucrânia enfrentará nas próximas semanas para reestruturar sua dívida. Veja o que disse um representante do governo. Embora a Ucrânia e o comitê ad-hoc de credores não tenham chegado a um acordo sobre os termos da reestruturação durante o período de consulta, continuaremos o engajamento e as discussões construtivas através de seus respectivos assessores. Esse comitê ad-hoc controla cerca de 20% dos títulos em circulação e as autoridades também continuarão discussões bilaterais com outros investidores. Machenko chamou atenção para o fato de que a economia do país está em um equilíbrio frágil que depende do apoio consistente e substancial de seus parceiros. Ele falou que a reestruturação da dívida de maneira oportuna é uma parte crucial nesse apoio. Segundo ele, exércitos fortes devem ser sustentados por economias fortes para vencer guerras. Os credores afirmaram que a proposta do governo exigiu uma redução que estava bem acima dos 20% esperados pelo mercado. A proposta, segundo eles, arriscaria danos substanciais à futura base de investidores da Ucrânia e ao objetivo central de reacessar os mercados de capitais o mais cedo possível. Analistas do JP Morgan estimaram que uma redução ou white down de 30% nos títulos em circulação, bem como nos juros vencidos, juntamente com um alívio nos cupons, permitiria à Ucrânia atingir suas metas do FMI. A Ucrânia poderia buscar estender a suspensão de pagamentos além de agosto, mas prefere uma solução mais duradoura de reestruturação completa da dívida. É importante lembrar, gente, que a Ucrânia já não tem acesso aos mercados internacionais de capitais, mas entrar em default poderia complicar ainda mais os possíveis caminhos de financiamento, incluindo alguns empréstimos multilaterais e comerciais. Fontes também enfatizam que a Ucrânia quer evitar que os investidores vendam seus títulos para fundos de hedge e outros menos propensos a acordos cooperativos de rede. reestruturação de dívida. Um default agora saiu o segundo da Ucrânia em uma década, provocado por uma invasão russa, um retrocesso bem simbólico que o país deseja evitar. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro default foi após a anexação da Crimeia por Moscou em 2014. Bom, já falamos de um assunto desagradável para Kiev, agora vamos falar de um que traz esperança para os ucranianos. O jornal francês Le Mans publicou que a Força Aérea e Espacial da França vai treinar 26 pilotos ucranianos entre 2024 e 2026. Atualmente, 10 desses pilotos estão sendo treinados em jatos alfa, que possuem aviônicos semelhantes aos do F-16. Além disso, a Agência Express, a FP, informou que esses pilotos estão passando por um programa de treinamento acelerado de seis meses. Segundo Laura Efall, porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos, a Guarda Nacional dos Estados Unidos planeja treinar 12 pilotos ucranianos em F-16 até o final de setembro de 2024. Vocês lembram que a Dinamarca também está contribuindo, né? Já iniciou o treinamento de oito pilotos ucranianos em F-16 desde agosto de 2023. Bom, gente, mudando de assunto, mas sem sair do tema Ucrânia. Ontem, segunda-feira, James Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, acusou a China de agravar o conflito na Ucrânia ou apoiar a Rússia. Segundo ele, a China deveria enfrentar consequências por supostamente ajudar a reconstruir a indústria de defesa russa através de exportações. Os ministros das Relações Exteriores do G7 também expressaram grande preocupação com a transferência de materiais de uso dual e componente de armas de empresas chinesas para a Rússia, que estariam sendo utilizadas por Moscou em sua expansão militar. Em resposta, hoje, terça-feira, o governo chinês rebateu, pedindo à OTAN que pare de transferir a culpa pela guerra na Ucrânia. Segundo Xinjiang, porta-avó do Ministério das Relações Exteriores da China, a OTAN deveria engajar sem autorreflexão em vez de fazer ataques arbitrários e calúnias contra a China. Ele acrescentou que a Aliança Ocidental deveria fazer algo prático para a resolução política da crise, em vez de acrescentar combustível ao fogo e instigar confrontos. Bom, gente, não sei se foi possível captar a mensagem, mas eu acho que a China está endossando a justificativa defendida por Putin de que a guerra é resultado do expansionismo da Aliança para o Leste Europeu, ou seja, de que a invasão teria sido uma ação defensiva contra a expansão da OTAN. Bom, já que estamos passando pela Ásia, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Wan-chik, falou em entrevista a Bloomberg News que Seul identificou pelo menos 10 mil contêineres de transporte suspeitos de conter munições de artilharia e outras armas enviadas da Coreia do Norte para a Rússia. Segundo ele, esses contêineres poderiam conter até 4,8 milhões de projéteis. Isso é particularmente relevante quando consideramos que os países da União Europeia têm enfrentado dificuldade para cumprir a meta de fornecer 1 milhão de projéteis de artilharia para a Ucrânia no último ano, tendo enviado apenas metade dessa quantidade até agora. Shin destacou que Putin deve buscar uma cooperação de segurança mais estreita com a Coreia do Norte, especialmente no que diz respeito a suprimentos militares como projetos de artilharia, que são necessários para tentar vencer. Como temos visto, o Ocidente está cada vez mais preocupado com a aproximação dos norte-coreanos com Moscou. E se as suspeitas do Ocidente estiverem corretas e não forem paranoia ou guerra híbrida, os aliados de Kiev terão que gastar mais dinheiro do que estariam programando, uma vez que estão tendo dificuldade de fornecer menos de um quarto desse material que os norte-coreanos estão fornecendo para Moscou. É gente, as disputas no Mar do Sul da China têm mais um capítulo. Um navio chinês e um navio de abastecimento filipino colidiram perto do Second Thomas Show, nas ilhas Spratly. E pronto, começou a troca de acusações entre os dois países sobre quem seria o culpado. Bom, para quem está meio fora do assunto, vamos lembrar que a China reivindica a soberania indiscutível sobre quase todo o mar da China meridional. Essa área inclui a maioria das ilhas e bancos de areia, mesmo aqueles que estão a centenas de quilômetros da costa continental chinesa. No entanto, essa região é alvo de reivindicações concorrentes de vários estados asiáticos, incluindo aí também as Filipinas. As autoridades chinesas afirmam que a culpa do incidente é dos filipinos, alegando que o navio de abastecimento teria se comportado de maneira irresponsável. Por outro lado, o governo filipino acusa a China de agressão e de realizar manobras perigosas que resultaram na colisão. Esse tipo de conflito não é novidade na região, onde disputas territoriais têm sido uma fonte constante de tensão. Essas tensões acabam sendo infladas pela presença de recursos naturais valiosos e pela importância estratégica das rotas marítimas comerciais. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.